Vejo que levas as águas Lava de crimes, de espanto, de roubos, fome, terror Lava a cidade de quantos, do ódio, fingem amor Leva nas águas as grades, de aço e silêncio forjadas Deixa soltar-se a verdade, das poucas amordaçadas Lava bancos e empresas, dos comedores de dinheiro Que dos salários de tristeza, arrecadam o lucrinteiro Lava palácios vivendas, casebres, bairros de lata Leva negócios e rendas, que a uns farta e outros mata Vejo que levas as águas, correndo de par em par Lava a cidade de mágoas, leva as mágoas para o mar Lava a cidade de mágoas, leva as mágoas para o mar Lava a cidade de mágoas, leva as mágoas para o mar Lava avenidas de vícios, vielas de amores venais Lava albergues e hospícios, cadeias e hospitais Afoga impérios favores, vãs glórias, poucas palmas Leva ao poder de uns senhores, que compram corpo de almas Leva nas águas as grades, de aço e silêncio forjadas Deixa soltar-te a verdade, das poucas amordaçadas Das camas de amor comprado, desacta abraços de lodo Rostos, corpos destroçados, lavãos com sal e iodo Vejo que levas as águas, correndo de par em par Lava a cidade de mágoas, leva as mágoas para o mar Vejo que levas as águas, correndo de par em par Lava a cidade de mágoas, leva as mágoas para o mar Dejo que levas as águas, correndo de par em par Lava a cidade de mágoas, leva as mágoas para o mar Dejo que levas as águas, correndo de par em par Lava a cidade de mágoas, leva as mágoas para o mar Dejo que levas as águas, correndo de par em par Lava a cidade de mágoas, leva as mágoas para o mar